No Brasil, estima-se que todos os anos, mais de 70 mil homens desenvolvam câncer de próstata. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é muito maior. Mas quando ele se espalha, o estrago costuma ser irreversível. A campanha, a importância dela, é conscientizar o homem que ele, fazendo um simples exame da sua próstata, ele faz o diagnóstico precoce do câncer da próstata dele. Desta forma, ele tem condições de ficar curado da doença numa porcentagem bastante grande em relação àquele homem que não faz o exame de rotina da próstata. Esse exame não é um preventivo, ele não vai prevenir a doença, ele vai fazer o diagnóstico precoce da doença. Ou seja, a doença vai ser diagnosticada numa fase em que o médico vai ter condições razoáveis de curar o paciente, dele ficar livre da doença. Uma das maiores dificuldades enfrentadas é o preconceito dos homens para fazer o exame de toque. Porém, esse é o meio mais eficiente de descobrir o câncer de próstata. Perto de ser um exame específico do câncer de próstata, mas não é, seria o PSA, que é um exame de sangue que é feito através da dosagem dessa enzima que só é produzida na glândula. Só que o PSA, ele não é específico para a doença. O PSA, repito, que é uma enzima produzida somente pela próstata, quando ele aumenta, ele pode estar aumentado por qualquer doença que esteja afetando a próstata. Ou seja, uma doença benigna aumenta o PSA, a hiperplasia prostática benigna. Um processo inflamatório da próstata aumenta o PSA. A relação sexual, o ato sexual aumenta o PSA. Andar de bicicleta aumenta o PSA. Então, o médico precisa do exame de sangue, o PSA, e também do exame local, que é feito, é um exame digital, que é feito através do ânus, um exame simples de 20, 30 segundos, que então, ele associando o exame digital da próstata com o PSA, ele tem mais condições de saber por que aquele PSA está aumentado. Segundo o urologista, o câncer, quando no início, não apresenta sintomas, mas depois de um estágio mais avançado, começam a surgir alguns, como, por exemplo, o fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente durante a noite, sangue no líquido seminal, perda do controle da bexiga ou intestino. O tratamento do câncer de próstata depende do estágio em que o paciente se encontra. Os tipos mais agressivos necessitam de radioterapia, cirurgia, terapia hormonal, quimioterapia ou outros tratamentos. Para cada paciente, o médico avalia e vai dar a melhor condição de tratamento para o paciente, de acordo com o grau da doença dele e de acordo com a evolução da doença dele, em que ponto que está a doença dele. Por isso que é importante ele vir fazer o exame do diagnóstico precoce, porque ele vindo, ele vai ser diagnosticado a doença dele, com certeza na fase inicial da doença. E na fase inicial da doença, o médico tem uma porção de tratamento que pode até ser discutido com o paciente, o paciente pode até escolher o tratamento dele, porque abre-se um leque muito grande de tratamento se a doença é achada no início. Porém, se houver casos anteriores na família, é muito importante fazer o exame antes mesmo da cidade. O fator racial também tem influência na doença. Os negros possuem uma predisposição maior em apresentar a doença. Por isso, o médico ressalta a importância dos exames. Eu gostaria de aproveitar o ensejo que vocês estão dando a um urologista de se pronunciar sobre a doença, nessa campanha, que é uma campanha também da Sociedade Brasileira de Urologia, que eu humildemente represento, de solicitar, incentivar os homens a fazer o exame. Porque é um exame simples e, desta forma, você pode achar uma doença numa fase inicial que vai dar condições ao médico de tratar e curar esse paciente. Obrigado.